Samuel Veículos Samuel Veículos trazendo para você toda semana um showroom maravilhoso A rotatividade é enorme Então você acompanha toda semana as novidades aqui na Samuel Veículos Na sua tela, 3.2 diesel turbo Estou apresentando para você Ranger Limit, único dono 2019 4 pneus zeros, apenas 50 mil km Com todas as revisões em concessionária Mais um semi novo para você, maravilhoso, é quase zero Essa aqui é uma Evoque Ela é uma R Dynamic P250 2021 com apenas 14 mil km Esse Mini Cooper, dá uma olhada que graça Carro maravilhoso, sensacional, completado, é o S Com teto, completado, também com baixa quilometragem totalmente revisado Na sua tela, IX35 Ninguém tem nesse preço, é 145 de tabela Aqui você vai pagar apenas 138 É 2022 com apenas 4 mil km Olha, vamos falar de zero agora Na sua tela Jeep é o novo Renegade 1.3 Turbo Flex 2022 já empracado Longitude já está com duas do IPVA paga E o documento também Para você agora, Toro Essa aqui é a Toro Ultra 2021 com apenas 9 mil km Um show de seminovos para você e zero quilômetro No próximo vídeo você vai ver essa Commander Samuel Veículos, na Paulista, 1175 São 30 anos de loja Vale a pena você vir conferir Traga sua troca e você vai fazer o melhor negócio da tua vida Vem!